A leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes ao voto de congratulações com a Escola Estadual Dom Cabral, pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional da Matemática Sem Fronteiras 2019, com a professora Franciele Linhares Dias Espino e os alunos do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual Dom Cabral, pela participação na Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras, realizada na Tailândia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 319 de 2019, em torno único de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que institui a Semana Estadual Paulo Freire e da Outras Providências. Indaga ao relator, deputado Betão, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhora. Com a palavra, deputado. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei em epígrafe visa instituir a Semana Estadual Paulo Freire e da Outras Providências. A proposição em estudo institui a Semana Estadual Paulo Freire a ser realizada anualmente na semana de compreender, o dia 19 de setembro, da de aniversário do educador. Determina ainda que a semana comemorativa seja incluída no calendário oficial de eventos do Estado. Em face do expulso, somos pela aprovação do projeto de lei nº 319, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Perfeitamente. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Os deputados e deputadas que concordam. Em discussão. Em encerrada a discussão. Os deputados e deputadas concordam. Permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra, deputada presidente Beatriz. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Agora é isso aqui, não é? São os requerimentos de terceira fase. Está bem. Bia, tem os dinérios. Eu vou fazer os primeiros assembleias fiscalizas, que eles são mais urgentes. Está bem? Nós estamos na terceira fase. Eu farei a leitura agora de dois requerimentos, que são de autoria... Requerimento dos membros da comissão. Deputado e os deputados que subscrevem, requerem que sejam informados ao presidente dessa casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Ciência e tecnologia é a apresentação do planejamento da pasta para o fortalecimento dos programas de apoio à pesquisa científica das universidades estaduais e dos institutos estaduais de pesquisa no próximo PPAG. Ainda ciência e tecnologia, a demonstração da execução financeira planejada e realizada das despesas com bolsa de pesquisa custeadas pela FAPEMIG. Esse requerimento é requerimento para o Assembleia Fiscaliza. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, também, de autoria de todos os deputados presentes nessa reunião, deputado Betão, Beatriz Serqueira e professor Clayton. Os deputados e a deputada que subscrevem, requerem que sejam informados ao presidente dessa casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 da Secretaria de Estado da Educação, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Apresentação da execução das despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino, demonstrando a situação da aplicação do mínimo constitucional e a execução dos recursos do salário-educação, QESI, em 2019. Apresentação das medidas já iniciadas ou previstas para viabilizar a aquisição de produtos da agricultura familiar na execução do PNAE pelas escolas. Levantamento do número atualizado de alunos que frequentam as classes ou serviços exclusivos da educação especial no contraturno. E providências para a consignação de recursos complementares aos transferidos pelo PNAE na lei orçamentária para oferta de alimentação escolar a esses alunos no período de atendimento no contraturno. Informações quantitativas do atendimento da educação de jovens e adultos realizado nas unidades prisionais na atual gestão em relação à demanda verificada, bem como dados de fluxo e rendimento escolar dos alunos. Informação sobre se há oferta de educação profissional nas unidades prisionais e o detalhamento desta oferta. Informação sobre o planejamento para a revisão da matriz curricular da educação de jovens e adultos. Esclarecimento sobre os valores transferidos, escolas beneficiadas e as datas em que foram realizados os pagamentos das duas parcelas devidas às escolas de família agrícola no ano 2019. Informação sobre o andamento do grupo de trabalho para planejar o processo de transição para um novo modelo de apoio financeiro às escolas de família agrícola. A apresentação do plano de trabalho de diretriz de funcionamento da FUCAM em seus principais eixos de atuação. A apresentação das metas de expansão da oferta de educação em tempo integral para 2020, compreendendo o número de alunos a serem atendidos, o número de escolas que ofertaram o programa, distribuição das vagas por região do Estado, o número de profissionais contratados para atendimento da modalidade, proposta curricular do programa, o investimento financeiro planejado e realizado para atendimento da educação em tempo integral. Demonstração do atendimento do artigo 9º da resolução do Conselho Estadual de Educação, número 460, de 2013, no que se refere à possibilidade de expansão em até 50% do tempo escolar previsto para doar a ação do ensino fundamental e médio para os alunos com deficiência intelectual. Informação sobre o número de alunos com deficiência nas escolas indígenas e quilombolas e se estão sendo consideradas suas especificidades e necessidades no atendimento escolar. Esclarecimento sobre o teor das orientações enviadas às escolas de educação especial sobre o melhor exercício da direção da escola na ausência do seu titular, acompanhado de informações atualizadas sobre as providências tomadas pelos dirigentes escolares para suprir a função de vice-diretor nas escolas estaduais. Informação sobre os resultados ou andamento das discussões realizadas no âmbito do grupo de trabalho, sobre aprimoramento do atendimento da educação especial e do grupo de trabalho para melhoria da gestão no programa Bolsa Família. Exposição do andamento dos trabalhos com vista ao cumprimento das novas diretrizes de organização curricular do ensino médio. Avaliação da situação da infraestrutura das escolas que oferecem o ensino médio e as demandas de investimento, considerando-as especialmente a preparação para a oferta dos conteúdos do BNCC e dos itinerários formativos. Exposição dos resultados do programa Mãos à Obra na escola até o momento e o plano de trabalho para o seu desenvolvimento até a conclusão das ações. Esclarecimento dos critérios de escolha das escolas atendidas pelo programa Mãos à Obra na escola. A apresentação dos resultados consolidados do processo seletivo para aprovimento do cargo de superintendente regional de ensino e da escolha democrática do diretor de escola, incluindo as eventuais pendências e informações sobre os cursos de capacitação previstos para os novos gestores. A apresentação do cronograma de nomeações dos servidores aprovados nos concursos públicos vigentes para os cargos de provimento efetivo da secretaria por categoria funcional e por superintendência regional de ensino. Alternativas para viabilizar o pagamento dos reajustes acumulados no piso salarial dos profissionais da educação pendentes desde 2017. O Júlio, eu posso dividir a leitura? Quem quer ler um pouquinho, gente? Obrigada. Bom dia. A partir daqui, já que tem que ler tudo. Descansando a nossa presidenta. Esse tempo seco, não é, presidenta? Aqui? A partir daí. Então, tudo bem. As ações a serem concretamente desenvolvidas para a implementação e aprimoramento da política pedagógica na rede estadual de educação básica. Cronograma e detalhamento da implantação do currículo referência de Minas Gerais. A apresentação das metas do Estado na atual gestão para a melhoria dos indicadores de qualidade da educação básica e os meios a serem adotados para alcançá-las. A apresentação das ferramentas em desenvolvimento que pretende desenvolver para aprimoramento da base de dados da rede escolar. Informação sobre como se pretende aprimorar a integração com as redes municipais visando a melhoria da oferta dos níveis e modalidades de ensino de responsabilidade compartilhada entre o Estado e os municípios. Informação sobre se todos os alunos matriculados das entidades sem fins lucrativos que oferecem educação especial conveniadas com o Estado estão sendo computados para efeito de recebimento dos recursos do Fundeb. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 8º da Lei 11.494 de 2007, conforme os dados fornecidos ao Censo Escolar. Informações sobre o andamento da campanha de busca ativa de estudantes com demonstração do número de alunos que retornaram às escolas. Detalhamento dos critérios adotados pela Secretaria do Estado da Educação para a fusão de turmas nas escolas da rede estadual. Educação profissional. A apresentação dos dados quantitativos e qualitativos da oferta de educação profissional no Estado, evidenciando-se as ações em execução e previstas na atual gestão. Educação superior. A apresentação em conjunto com os gestores das universidades estaduais. Do diagnóstico da realidade orçamentária e financeira das instituições, tendo em vista as suas demandas de manutenção e expansão. Do planejamento de metas a serem alcançadas pelas universidades mantidas pelo Estado da atual gestão, evidenciando-se os programas prioritários. A gestão de pessoal e a articulação com as políticas de educação básica e de ciência, tecnologia e inovação. Três. Das iniciativas previstas para a formação acadêmica na área de educação especial. Educação, financiamento da educação. Apresentação da execução das despesas e manutenção do desenvolvimento do ensino. Não. Já foi? Já? Então, está bom. Mais algum, presidente? Não, já é isso. Está bom? Em votação, requerimentos. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esses dois foram requerimentos do Assembleia Fiscaliza, que subsidiarão agora o processo que nós teremos em outubro. Eu peço paciência, só mais um pouquinho de paciência, aos nossos convidados, porque a gente tem... A Comissão de Educação tem um volume muito grande de demandas. Isso é bom, não é? Para que nós possamos fazer a votação antes de proceder ao momento da audiência pública. Está bem? Requerimentos de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requerimento de comissão 2.567. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos da Escola Estadual de Ferreiras, município de São Gonçalo de Sapucaí, destinados à realização das obras de reforma de que ela necessita. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Ione subscreve que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para o término do projeto de incêndio na Escola Estadual Divina Providência, no município de Belo Horizonte. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro, o requerimento de comissão, deputado, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para a manutenção das atividades letivas da Escola Estadual Bueno Brandão, em Ouro Fino, diante do comunicado da Superintendência Regional de Ensino, em reunião realizada em 30 de maio de 2019, do encerramento das atividades em 2020. A Escola Estadual Bueno Brandão tem 73 anos de fundação e possui em si um corpo técnico 29 funcionários que atendem 195 alunos do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino. Está instalada em prédio próprio e tombado, sendo pioneira na inclusão de pessoas com deficiência, atendendo inúmeros alunos com necessidades especiais físicas e psicológicas, possuindo infraestrutura voltada para o atendimento educacional especializado. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado? É uma discussão de fim da escola. É fim de escola. A gente devia estar discutindo mais escolas. A gente está tendo que lutar contra o fim ou fechamento de escolas públicas. Mas a gente luta. Vamos lá. Requerimento também do deputado Dalmo Ribeiro. Requer que seja realizada a audiência pública para debater o encerramento das atividades letivas, a partir de 2020, da Escola Estadual Bueno Brandão, em Ouro Fino. Deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Dalmo Ribeiro requer que seja realizada a visita à Escola Estadual Bueno Brandão, no município de Ouro Fino, para conhecer a sua estrutura e relevância dos serviços prestados para a comunidade. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Dalmo Ribeiro requer que seja agendada reunião desta comissão para a entrega do voto de congratulações à Faculdade do Direito do Sul de Minas, de Pousa Alegre, na pessoa do seu diretor, professor doutor Leonardo de Oliveira Rezende, oriundo de requerimento apresentado nesta casa pela comemoração dos seus 60 anos de fundação. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Bosco, vice-líder do governo, requer que seja formulado votos de congratulações com o professor João Batista Calisto pela conquista do primeiro prêmio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração na categoria Tecnologia. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a João Batista Calisto em reunião a ser marcada posteriormente por esta comissão. Deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Tadeu Martins Leite requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedir informações sobre o andamento das obras no Estado de Minas Gerais relativas ao Programa Brasil Profissionalizado, que visa o fortalecimento e expansão da educação profissional e tecnológica. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. De autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre os valores previstos e os repassados pelo órgão até o mês de setembro de 2019 às escolas estaduais situadas no município de Ribeirão das Neves discriminadas por instituição de ensino. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos para o professor Betão. Cinco minutos. Foi. Foi. E esses agora também são. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Andréa de Jesus seja realizada a visita desta comissão à ocupação Curumim em Justinópolis no município de Ribeirão das Neves. A deputada e os deputados concordam permaneçam como se estão. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus das deputadas seja realizada a visita desta comissão à escola municipal professora Maria José Gatti Carlos em Ribeirão das Neves com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento da escola e ouvir as demandas da comunidade escolar. A deputada das deputadas e os deputadas e os deputados da oferta da oferta de educação integral na instituição e a suposta insuficiência da alimentação fornecida aos alunos bem como ouvir as demandas da comunidade escolar. Os deputados e a deputada concordam permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus seja realizada visita a essa comissão à escola municipal Doroteu Cabaleiro em Ribeirão das Neves com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento da escola e ouvir as demandas da comunidade escolar. Os deputados e a deputada concordam permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira e a deputada Andréa de Jesus seja realizada visita desta comissão à escola estadual Francisco Labanca em Ribeirão das Neves com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento da escola e ouvir as demandas da comunidade escolar em especial as do Quilombo Irmandade Nossa Senhora do Rosário em Justinópolis. Os deputados e deputados concordam permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira e deputada Andréa de Jesus seja realizada visita desta comissão à escola municipal Analito Pinto Monteiro em Ribeirão das Neves com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento da escola e ouvir as demandas da comunidade escolar. Os deputados e deputados concordam permaneçam como se estão. Aprovado. Agora da deputada Beatriz Serqueira formulado que seja formulado o voto de congratulações com a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas pelos 26 anos da sua fundação que seja dada ciência desta manifestação ao Idalino Firmino dos Santos. A deputada e os deputados concordam permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas pelos 26 anos de sua fundação. Deputados, deputadas, concordam permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira seja realizada audiência pública para debater a importância dos centros infantis comunitários filantrópicos no trabalho em prol dos direitos básicos das crianças, adolescentes e famílias e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o movimento de luta Procrex pelos 40 anos de sua fundação. Deputados, deputadas, concordam, permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira seja realizada audiência pública para debater a importância do trabalho desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais na qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde pública em Minas Gerais e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a instituição pelos 73 anos de sua criação. Os deputados e a deputada concordam, permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira seja realizada debate público sobre os desafios da educação no campo e a importância da escola família agrícola. Os deputados, deputados, concordam, permaneçam como se estão. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira seja realizada audiência de convidados para debater a reestruturação do Conselho Estadual de Educação. Deputado, deputado, concordam, permaneçam como se estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira requerimento seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providência para a disponibilização imediata de carteiras escolares para a escola estadual Luiz Balbino localizada no município de Pirapora tendo em vista que o mobiliar atual não está de acordo com o quantitativo de estudantes matriculados. Os deputados, deputados, concordam, permaneçam como se estão. Aprovado. da deputada Beatriz Serqueira que seja formulado voto de congratulações com a professora de matemática Tamires Maria Brito Silva e os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental 2 da Escola Estadual Monsenhor João Batista Silveira localizado no município de Três Pontas pela participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras realizado na cidade Changmai na Tailândia requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação rosiana aparecida domingos na rua Santa Catarina 42 Santo Inês Três Pontas a deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão a aprovada da deputada Beatriz Serqueira que seja formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais pelos 92 anos de sua fundação e com a Fundação Universitária Mendes Pimentel pelos 90 anos de sua fundação seja dada ciência dessa manifestação a Sandra Regina Goulart Almeida a deputada e os deputados que concordam permaneçam como estão a aprovada também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater a contribuição do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire na educação bem como a importância mundial de seu pensamento e de sua obra as deputadas e os deputados concordam permaneçam como estão a aprovada devolvo a palavra ao presidente Beatriz Serqueira presidente obrigada eu só queria justificar que os requerimentos que foram aprovados todos eles que se referem a Ribeirão das Neves são resultado da audiência pública que nós realizamos ontem no município e de fato deputado professor Cleito nós identificamos muitos problemas muitas dificuldades então por isso tantas visitas técnicas tantas questões que foram aprovadas e outros requerimentos também que foram apresentados e aprovados agora dizem respeito à reunião que nós tivemos com o presidente da casa Agostinho Patros ontem onde nós nós pudemos discutir encaminhamentos relacionados à educação então os requerimentos aqui dizem respeito a isso também eu posso deixar eu vou voltar na próxima deputado vou perder todo o quórum agora eu preciso ajudar a dar um quórum aqui volto rapidamente os deputados estão aqui estão justificando que eles vão ajudar a abrir outras comissões e é preciso ter quórum no mínimo de três deputados ou quatro a depender da comissão porque nós estamos aprovando essa semana requerimentos sobre o processo de fiscalização que a Assembleia está fazendo em relação à atuação do governo do Estado então tem que ter quórum nas diversas comissões mas eles retornam então nós vamos passar agora aquilo que nós viemos também fazer aqui passa-se a terceira a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas Luciane Verônica da Silva diretora da escola estadual Dom Cabral seja bem-vinda à comissão de educação Franciele Linhares Dias professora da escola estadual Dom Cabral Luiz Felipe Gonçalves Soares aluno do segundo ano da escola estadual Dom Cabral Pedro Salviano da Silva professor da escola estadual Dom Cabral João Vitor Gomes Moraes aluno do segundo ano da escola estadual Dom Cabral e o Matheus Mastelona de Azevedo Noronha aluno do segundo ano da escola estadual Dom Cabral Nós estamos contando também com a presença do pai e das mães dos alunos da direção estadual do SINDIUT então faço a registro da presença da professora Denise de Paula Romano que é a coordenadora geral do SINDIUT que está aqui nos prestigiando além de vários diretores regionais que estão aqui estou vendo gente de Betim estou vendo gente de Belo Horizonte governador Valadares estou vendo gente de Bertópolis Brumadinho Teófilo Ottoni Felício dos Santos no Vale do Jequitionha Patos de Minas presente aqui conosco BH presente aqui conosco então muito muito obrigada pela gentileza da presença aqui fazer o registro correto a Cláudia que é tia cadê a Cláudia Cláudia tia do Luiz Felipe seja bem-vinda a nossa comissão a Fabiola que é mãe do Luiz Felipe seja bem-vinda e o Anderson que é pai do Matheus sejam bem-vindos é uma grande honra recebê-los aqui na comissão de educação ciência e tecnologia desculpa fazê-los esperar um pouquinho porque nós tínhamos muitas demandas para votar e aí nós precisávamos fazer alguns encaminhamentos antes bem eu queria convidar o pessoal a entrar sentar aqui conosco para a gente ficar mais próximo hoje nós temos atividades aqui em todas as dependências da casa por isso não foi possível um espaço maior só dar a volta aqui senta aqui conosco para que nós possamos ficar mais próximos e fazer esse momento de celebração vamos só aguardar o pessoal se deslocar e nós daremos continuidade eu tudo certinho aí gente não, mas eu estou falando da parte anterior que não era essencial eu podia ter deixado a pergunta depois a requerência é tão simples não, mas os que eu sou só autora já está ensinado enquanto a gente organiza eu vou suspender os trabalhos da comissão de educação está bem? dos diplomas referentes aos votos de congratulações com a escola estadual Dom Cabral pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemáticas Sem Fronteiras 2019 com a professora Franciele Linhares Dias Espíndola com o professor Pedro Salviano da Silva e os alunos do segundo ano do ensino médio da mesma escola pela participação na Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras realizada na Tailândia nós já tivemos a oportunidade de receber na comissão de educação os alunos e alunas e o professor da escola estadual presidente Costa e Silva de Minas Novas no Vale do Jequitinhonha eles também tiveram um desempenho fantástico na etapa brasileira da Olimpíada Matemáticas Sem Fronteiras e foram a Taiwan também para a etapa mundial e por que que nós passamos a fazer votos de congratulações porque se nós não contarmos tudo de bom que acontece na escola pública ninguém conta eu faço um desafio a todos nós passarmos um mês lendo todos os dias um jornal vamos escolher qualquer jornal e quantas notícias positivas sobre a escola pública nós vamos ler e quantas notícias negativas sobre a escola pública nós vamos ler se nós fizermos esse estudo eu antecipo o resultado nós teremos poucas matérias ou talvez nenhuma matéria sobre algo positivo da escola mas nós teremos muitas ou várias discussões negativas sobre o ambiente escolar sobre violência no ambiente escolar que é uma realidade mas tem muita coisa importante acontecendo na escola aqui conosco tem vários professores tem várias professoras tem gente que dedicou uma vida inteira à escola estou vendo aqui a Célis tem quanto tempo de magistério 36 anos de magistério Celina quanto tempo tem de magistério 45 de magistério então é uma vida porque essa é uma característica da nossa profissão quando nós começamos nós dedicamos a vida à escola pública e nós fazemos excelência nós fazemos excelência da alfabetização à universidade pública nós fazemos muita coisa bacana quantas vezes quantos projetos Cidalina você já desempenhou professora de ciências matemática quantos projetos você já desempenhou sempre trabalhando em escolas da periferia de Belo Horizonte quanto quanto você já fez lá em Felício do Santos Cláudio quantas atividades quanto de bom a escola já produziu lá em Felício do Santos no Vale do Jequitinhonha e se nós não contarmos sobre tudo isso ninguém vai contar então por isso é que a Comissão de Educação realiza tantas audiências e faz votos de congratulações porque é a maneira que a gente tem de dizer do trabalho da escola do trabalho da professora do professor e os alunos porque também pelo exemplo as pessoas veem a referência então quando ao nos assistirem pela TV Assembleia que a gente chega a quase 150 municípios nesse momento só por estarmos aqui quando os alunos vêm vocês que estão conosco que estão com medalhas no peito conquistadas essas são da Tailândia lá trouxeram lá da Tailândia resultado do investimento resultado da dedicação aos estudos da escola pública a referência ela é importante para as outras pessoas então é por isso que essa audiência pública está acontecendo para que nós possamos demonstrar a excelência que é a nossa escola pública e o que a gente tem que apostar é na escola pública quanto mais investimento quanto mais valor social melhor será uma comunidade melhor será uma sociedade e é isso que nós estamos fazendo aqui então eu quero passar agora as considerações dos nossos convidados na sequência a gente faz a entrega das placas e a gente faz também um registro coletivo desse momento eu passo primeira palavra então à diretora da escola Luciana Verônica a diretora da escola estadual Dom Cabral mas antes Luciana Luciane me permita fazer algo para que vocês não precisem fazer só foi possível esses meninos irem à Tailândia porque eles dividiram a dívida no cartão de crédito vamos falar a verdade porque eles buscaram muita ajuda e encontraram poucas portas abertas inclusive do poder público que eu nem sei se ajudou mas encontraram muitas portas fechadas mas ainda assim persistiram e foram foram pela importância e voltaram com medalhas foi isso? então as pessoas que estão nos assistindo que quiserem depois fazer contato com a escola a escola vai pelo tempo necessário arrecadar recursos para custear a viagem acho que domingo tem um bingo as pessoas estão ajudando de alguma forma então eu já quero também fazer esse apelo para que as pessoas ajudem porque foi a forma que foi possível para que eles fossem eu como presidente da comissão de educação encaminhei uma correspondência para a secretária de estado dizendo a secretária de estado da educação dizendo da importância desse resultado o recurso no caso do governo do estado seria nada comparando ao volume de recursos para um governo do estado não seria nada seria menos do patrocínio que o governo do estado fez para a atividade da mineração no Expo Minas porque a atividade da mineração o governo está lá a logomarca do governo patrocinando a atividade da mineração tem certeza que seria menos porque o patrocínio da mineração era ouro diamante safira era uma coisa assim nessa qualificação seria menos não tenho dúvida seria menos seria menos do que uma página uma página quando você pega sabe o jornal que você abre aquele jornal de grande circulação no estado que você vê aquela propaganda de página inteira sabe aquilo seria tudo a viagem de vocês de todos menos do que uma página de publicidade que o governo paga num jornal de grande circulação porque eu sei quanto custa por isso que eu estou falando então nós buscamos que o governo do estado apoiasse não apoiou vocês foram assim mesmo parabéns e agora não cessa então fazer esse apoio para que vocês paguem as parcelas do cartão de crédito que é lá que está o processo da ida de vocês à Tailândia então já fiz isso que aí já fica o recado dado todo mundo que quiser ajudar faz contato direto com a escola que eles têm vários mecanismos e aí agora nós vamos ouvir a professora Luciane que é a diretora da escola bom dia né gente primeiramente a gente queria agradecer pelo convite por estar aqui hoje o convite da deputada Beatriz Serqueira para a gente é uma alegria muito grande eu acho que todo mundo aqui que conhece que lida um pouquinho com a educação sabe das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia eu estou na gestão da escola pelo segundo mandato agora há três anos mas eu acho assim ainda sou um bebezinho frente a todas as situações que a gente vivencia na escola ainda estou aprendendo a gerir todos os problemas todas as situações e o que a gente observa realmente é uma uma realidade difícil a gente trabalha o tempo inteiro a gente busca o tempo inteiro ter resultados positivos e diante do que a Beatriz colocou aqui essa é a nossa realidade a gente tem resultados positivos mas eles não aparecem nós temos excelentes alunos o Matheus o Luiz acho que só o João não chegaram a ser meus alunos mas eu os conheço como alunos e sei da capacidade de cada um deles assim como muitos aqui estou na educação já há 23 anos nessa escola eu trabalho há 17 e assim a gente tenta busca dentro do possível fazer o melhor trabalho com eles a nossa escola conta hoje só no ensino médio com 867 alunos fora os alunos do fundamental funcionamos com 3 turnos temos um grupo administrativo de 110 funcionários então não é uma escola pequena não é uma escola fácil de se administrar e administrar diante de todas as situações principalmente com as dificuldades de recurso as dificuldades de estrutura é complicado então para nós da gestão é uma alegria muito grande quando a gente tem esse resultado eu sei que para eles foi um desafio muito grande eu acho que agora vem o desafio maior que é conseguir cobrir essa dívida a escola um pouco limitada no sentido de poder ajudar de poder ceder espaços para eventos de poder fazer algumas coisas mas eu como pessoa a pessoa física não jurídica da escola tenho buscado o que eu posso para poder ajudá-los a gente estava até aqui há pouco ainda vendo como poder fazer mais e a gente está dando o máximo para isso eu acho que vale ressaltar que independente de tudo que a escola possa ou venha a fazer o mérito é deles enquanto alunos que mostraram total competência total conhecimento total dedicação e mostraram que o estudo ainda vale a pena que lá na frente a gente enxerga uma luzinha no fim do túnel a gente tem uma luzinha então que eles têm um futuro brilhante à frente e também a gente não pode deixar de falar dos nossos professores que eu acho que fazem um trabalho excelente cada um com todas as suas dificuldades está tentando extrair o máximo desses jovens e eu acho que a Fran particularmente aqui com os meninos tem conseguido desde que ela chegou à escola com a Olimpíada de Matemática a gente sempre teve resultados positivos tanto na UBMEP essa é a primeira vez que a gente participa dessa Olimpíada Internacional a gente não tinha noção do âmbito do tamanho da amplitude mas dentro do possível participaram da primeira fase obtiveram resultados e na Tailândia conseguiram um feito que eu acho que é mais valoroso para eles como pessoa mas que não deixa de exaltar a nossa escola também então acho que é isso acho que fica aqui o nosso agradecimento a Beatriz o nosso reconhecimento ao trabalho do professor ao mérito dos alunos e vamos continuar vamos seguir na nossa luta por uma educação de qualidade obrigada Luciane nós vamos ouvir agora as considerações da professora de matemática Franciele Linhares Dias Spindola bom dia como a Lu disse como a Lu disse para todos nós é muito importante para mim é mais ainda porque tanto a Lu quanto o Pedro foram meus professores na escola então eu continuo o trabalho de onde eu aprendi então o Dom Cabral para mim é a minha vida o que eu sou é por causa deles mesmo e sou apaixonada pelo que eu faço como a Lu disse trabalho com todas as Olimpíadas de matemática que aparecem na escola essa internacional eu já venho acompanhando há alguns anos mas para poder levar para a escola junto com a direção tem que saber de onde vem como é e foi uma experiência única para todos nós porque foi levamos como a Bia falou levamos muitos não muitos não e até pelos jovens mesmo para mim que sou adulta já é difícil imagina para eles levar tantos não muitas vezes saímos daqui inclusive da assembleia vamos na próxima quem sabe e graças a Bia ela não sabe mas ela deu uma ideia muito boa de a gente tentar dividir no cartão o restante da viagem não tinha passado pela nossa cabeça isso já tinha passado em desistir e foi importante a faculdade de engenharia de Minas Gerais a Angie também deu um sinal porque literalmente já tínhamos desistido tinha que fazer a inscrição até na segunda na terça eles ligaram de manhã cedo falando que ia custear a primeira parte que era a parcela da entrada que tinha que pagar para a rede POC que é a rede da Olimpíada e aí nós conversamos lá eles aceitaram então foi por muito pouco que a gente não foi e aí tudo deu certo graças a Deus agora nós estamos correndo atrás mas vale a pena eu gosto de falar que não é mérito meu igual a Lu falou não gosto quando me chama na frente sozinha porque eu acho que o mérito é de todos porque os meninos todos já passaram por mim os quatro porque tem a Mariana que não está presente hoje infelizmente mas passaram por todos os outros professores da escola então não só de matemática mas de todas as áreas e são meninos muito bons passei muitos dias com eles fora os dias da viagem o tempo que a gente ficou junto mesmo para poder tentar arrecadar e que a gente continua como eu falei para os meninos nós viramos uma família não só nós quatro mas como todos da família e é isso queria agradecer mesmo por essa oportunidade porque eu sempre falo que a educação é possível a vida toda na escola eu sempre fui achata reclamo não aceito falar que o Estado não tem isso não pode fazer aquilo e eu acredito nos meus alunos não só nos quatro mas como em todos eu vivo falando isso em sala é importante para a minha educação sei que cada dia a gente leva uma agora por exemplo que está acontecendo mas para nós professores em geral que estão ouvindo isso não desistir porque a gente precisa e o momento para mim marcante foi na hora que chamaram os dois no palco na hora da homenagem e depois que eles desceram eles falaram comigo assim a medalha não é minha é de nós todos nós porque fomos quatro dois ganharam é dos quatro é de você é da escola é da comunidade então para mim isso foi muito importante eu queria mesmo agradecer quem está aqui nos ouvindo pela oportunidade quem quiser participar com a gente dos eventos domingo domingo só entrar em contato muito obrigada obrigada Franciele parabéns pelo trabalho nós vamos ouvir agora o Pedro Salviano professor também da escola estadual Dom Cabral bom dia a todos estou vendo aqui a companheirada do Sindhute que prazer muita alegria a Beatriz dispensa qualquer adjetivo de alegria porque além de ser a grande coordenadora da luta dos trabalhadores da educação eu trabalhei bastante tempo com a Beatriz também em Betim minha querida amiga tem um carinho muito especial muito obrigado Beatriz pela sua pela sua ajuda a esta a ousadia que esses quatro alunos e esta professora fizeram queria dizer que apesar do Bolsonaro e do Zema querer destruir a educação querer destruir a nossa categoria nós resistimos bravamente e isso nós sabemos fazer com maestria estão aqui meus companheiros de luta do Sindhute sabem como isto é feito e nós damos aula de cidadania de política e de liderança para essa turma toda e isso eles tem que aprender conosco e a gente vem aqui dizer que para nós da escola estadual Dom Cabral é motivo de muita alegria de muita honra de muito orgulho eu fui professor da da Fran como ela disse eu sou professor na escola estadual Dom Cabral há 25 anos sou professor na rede pública estadual do estado de Minas Gerais há 35 anos conheço a Celina de muito tempo de muito tempo estou vendo Zé Luiz Idalina estou vendo eu esqueci o nome desculpe Thelma pessoal antes de Venda Nova agora da Floresta estou vendo uma turma de companheiros companheiras aqui que só me faz ter orgulho do quanto é importante esta luta que travamos no dia a dia queria parabenizar aos alunos Mateus Luiz João Mariana que não está presente aos pais e dizer que para nós na escola estadual Dom Cabral o mérito é de todos nós o mérito não é de um ou de outro é do trabalho que a escola faz dizer que eu tenho muito orgulho de ser professor nessa escola por todo este tempo que venho trabalhando e hoje para mim é uma honra muito grande e só para dizer muito obrigado obrigado Beatriz obrigado Franciele obrigado Lu obrigado João Luiz Mateus Mariana que não está presente aos pais e acompanharada toda aqui dizer de novo que orgulho vê-los aqui muito obrigado obrigada Pedro obrigada Pedro a honra é nossa em tê-lo aqui de fato eu não imaginava que um dia nós estaríamos aqui né uma comissão de educação sendo aí protagonistas desse processo de homenagem nós nos conhecemos já tem uns 20 anos né Pedro uns 20 uns 20 né da rede pública de Betim das nossas lutas dos momentos bem difíceis dos momentos de celebração eu imagino que quem olhar essa essa geração lá na frente né alguém contar nos livros de história e olhar a nossa geração vai ter uma enorme dificuldade em explicar como que uma profissão tão importante enfrenta tantas dificuldades né nós deveríamos estar em outro patamar não estamos mas estamos aqui para transformar a realidade acho que essa é a nossa tarefa e é essa lição que você nos dá Pedro com toda a sua militância porque o tempo que você tem de magistério é o tempo que você tem de militância em defesa de uma educação pública de qualidade né eu uso dizer que eu tenho 35 anos de carreira no estado 37 greves porque teve dois anos que nós fizemos greve no primeiro e no segundo semestre é isso essa é a síntese da de uma vida dedicada à educação pública vamos ouvir o Matheus agora o Matheus que é aluno do segundo ano da escola estadual Dom Cabral bom dia a todos eu queria agradecer a Beatriz por ter nos convidado hoje a estar aqui presente falando com todos vocês para vocês estarem escutando a nossa história e vim agradecer também a nossa escola e a nossa professora que sem ela a gente não conseguiria ter chegado na Tailândia que ela está correndo desde o início de julho que foi onde a gente conseguiu saber do nosso resultado e ela vem buscando tanto aqui quanto no bairro onde for ela estava buscando com a gente procurando a doação das empresas para a gente estar viajando e eu venho pedir a todos vocês que possam estar divulgando para a gente porque foi uma experiência única a viagem foi maravilhosa fico muito feliz pelos meninos terem conquistado a medalha trazer para a gente como escola como país isso fica muito gratificante e agora eu peço a vocês que vocês divulguem por gentileza porque a dívida não é pouca mas tenho certeza que todos juntos nós conseguimos chegar lá e a gente está aqui também para provar que alunos da escola estadual tem capacidade sim de estar concorrendo com as demais que eu vejo que além de tudo além de todas as dificuldades se você se esforçar continuar tentando você chega lá então por mais que tenha pedras no seu caminho você consegue chutá-las para que você consiga passar com tranquilidade obrigado a todos obrigada Matheus nós vamos ouvir agora o Luiz Felipe que também é aluno do segundo ano da escola estadual Dom Cabral escola estadual Dom Cabral que fica aqui em Belo Horizonte não sei se a gente já falou bairro Betânia aqui na capital mineira bom dia quero agradecer a Beatriz por ter nos permitido estar aqui e agradecer primeiramente mesmo a Fran que sem ela ela nos mostrou que tudo é possível que só de ir para a Tailândia viajar para fora do país é uma conquista muito grande para todos nós mas ir por mérito da escola por nosso mérito é muito gratificante também e essa medalha que eu e o Jamo ganhamos eu não acredito que seja só a nossa seja do nosso grupo por inteiro e da escola e do bairro todo mundo que acreditou na gente e essa medalha também mostra e representa que alunos de escola estadual podem e estão aqui querendo mais querendo ter oportunidade e que nós estamos aqui nos esforçando para conseguir mais e a Fran também nos mostrou uma coisa que nós vamos levar para toda a vida que é a gente vai receber vários não na vida mas não desiste do seu sonho porque uma hora ele vai chegar e a gente vai conseguir realizar todos eles é isso obrigado obrigada obrigada nós vamos ouvir agora o João Vitor também aluno do segundo ano da escola estadual Dom Cabral bom dia estamos aqui graças a Beatriz para agradecer nossa oportunidade e gostaria de falar que todos merecem ter perseverança recebemos vários não durante toda a nossa caminhada tentando mesmo assim lutamos batalhamos conseguimos chegar lá até um pouco depois do prazo como a Fran já disse mas conseguimos e trazer essa medalha é uma honra muito grande pois sair de um bairro de um bairro pobre de uma escola pública e chegar tão longe assim é uma coisa incrível para todos e principalmente para a escola exatamente muito obrigado obrigada me permita só antes nós fazermos a entrega também fazer um agradecimento Fran nós já estamos assim né Fran no dia teve um dia que vocês vieram aqui à Assembleia vocês estavam fazendo rifas para levantar o recurso e nós conseguimos duas camisas do galo né graças ao deputado estadual Mário Henrique Castro nós fomos ao gabinete dele ele gentilmente nos deu autografadas né é assim não vou comentar mais não porque não é não vou não vou ficar enaltecendo o time o time mas 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 o agradecimento eu vi um protesto aqui ao lado mas ele ele o deputado Mário Henrique Castro ele nos deu né duas camisas que tem um grande valor simbólico para as pessoas né autografadas e com isso também puder foi possível fazer rifas enfim eu queria agradecer a gentileza do deputado que nos recebeu no dia que nós pedimos e nos deu as duas camisas que ajudaram de alguma forma para mais um recurso para custear a passagem bem eu queria só antes de a gente fazer a entrega se a professora Denise em nome dos colegas que estão presentes aqui quiser fazer uma saudação na sequência eu vou perguntar aos deputados e a gente faz a entrega coletiva da 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 medalha da medalha seja ganhada né gente é a congratulação mas antes me permita também registrar a presença da professora Dilnaí que está aqui conosco nós estamos chiques hoje né e Patinga está aqui conosco o Bá presente aqui com Sete Lagoas Curvelo hoje a comissão de educação está bonita né está bem está bem em Betim né é o Berlândia chegou Araguari a bela Araguari presente conosco nós estamos importantes hoje nessa comissão com tanta gente Divinópolis Caratinga presente conosco nós estamos importantes nessa reunião aqui hoje dessa comissão de educação estamos chiques hoje viu estamos importantes hoje aqui nessa comissão com tanta gente bacana nos prestigiando então vou passar a consideração da professora Denise na sequência dos meus colegas parlamentares e a gente entrega tá bem um voto de congratulações bom dia a todas nós estamos aqui bastante emocionados com os relatos e os depoimentos dos nossos companheiros de profissão e dos alunos dos estudantes da escola Dom Cabral Mateus Luiz Felipe João e a Mariana que não está aqui conosco como vocês disseram só temos a comemorar e dizer para todos vocês especialmente vocês podem e vocês provaram que podem e os seus professores Pedro ficou ali emocionado e eu também fiquei quando a Fran relatou que estudou na escola que foi aluna dele e retornou à escola para desempenhar esse trabalho isso é muito importante para a nossa categoria e é isso que a gente faz a gente estuda na escola a gente se dedica a gente conhece a escola sai da escola para se formar e retorna para a escola para exercer a nossa profissão isso é muito profundo e é uma coisa que é uma característica da nossa profissão nós fazemos questão de voltar à escola quando é possível a escola em que nós estudamos isso é muito notável é muito importante diante de um processo que a gente tem enfrentado de ataques constantes à nossa profissão ao nosso fazer pedagógico cotidiano ter essa oportunidade aqui na Assembleia Legislativa de dar visibilidade às coisas bonitas aos projetos importantes que as escolas desempenham é muito muito importante para trazer de volta o valor que a nossa profissão tem na sociedade então queria muito cumprimentar a todos e a todas depois nós vamos nos abraçar quando houver oportunidade nós fizemos um recolhimento simbólico de um valor aqui para vocês vou entregar para o Pedro e para a direção da escola posteriormente queria convidar vocês para estarem conosco amanhã no Conselho Geral do Sindicute nós vamos adotar os mesmos procedimentos que nós fizemos com os estudantes de Minas Novas a professora foi a Maria Eva foi ao conselho nós recolhemos recursos dos trabalhadores que estavam no conselho e também vamos ajudar institucionalmente através do Sindicute para que vocês consigam arcar com as despesas que vocês contraíram porque tiveram muitos nãos do movimento sindical do Sindicute MG vocês não terão nãos e nós iremos ajudar a essa escola a arcar com as despesas que foram contraídas obrigada obrigada professora deputado professor Cleiton Betão agora eu posso eu só falo primeiro que eu sou brasileira então era a última palavra sempre a gente primeiro pedir desculpas por não ter podido estar participando aqui todo momento que o professor Cleiton fomos chamados ali na comissão de saúde para ajudar a dar coro e acabou que demorou mais do que era previsto mas eu queria parabenizar a Luciana que é diretor da escola a Franciele a professora o professor Taviano Pedro Taviano 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 o Luiz Felipe o nosso amigo aqui do lado o Matheus o João Vitor a Mariana não pode estar não mas gente acho que é só quem vive a escola pública que trabalha na escola pública é que sabe os sabores que a gente tem as dificuldades que a gente encontra para poder trabalhar numa escola pública mas também o que a gente recebe e como que nós temos alunos excelentes mesmo aqueles que não são excelentes mas que também nos dão muito prazer e que estão contribuindo e que vai ter o insight para poder seguir a frente porque nesses tempos sombrios que a gente vive ultimamente é uma quantidade de bobagem que a gente ouve falar na escola pública que é impressionante então acho que é preciso exaltar colocar para fora essas questões como essa desse prêmio dessa viagem que foi feita eu acompanhei aqui eu acompanhei o esforço que a nossa a presidenta e a deputada Beatriz Sequeira fez para conseguir ajudar a enviar esses jovens para a Tailândia viu Beatriz está de parabéns e acho que assim parabenizar todo o esforço que foi feito mesmo não tendo apoio do governo das empresas privadas mas como foi dito a solidariedade dos trabalhadores de educação dos trabalhadores em geral foi muito importante então parabéns mais uma vez a todos obrigado por estar participando aqui com vocês desse evento obrigado professor Betão que é o nosso vice-presidente da nossa comissão e passar a palavra para o deputado professor Cleiton bom dia também pedi desculpas pela ausência mas tem horas que a comissão de saúde precisa de um pouco de educação para que o espaço o espaço ele também que é um espaço pouco humanizado é necessário que professores se façam presentes lá também primeiro queria parabenizar a deputada Beatriz pelo que ela tem feito à frente dessa comissão pela visibilidade que a comissão de educação tem tido na casa graças ao esforço à luta e também por colocar essa comissão no seu devido lugar e graças ao empenho e graças à liderança que ela exerce aqui nessa casa eu quero também parabenizar a Luciane a Franciele ao professor Pedro mas acima de tudo ao Luiz Felipe ao Matheus e ao João Vito o Luiz Felipe está aqui do meu lado João Pedro aliás João Vito João Vito e o Matheus cadê o Matheus muito bem e a professora professora Franciele que carinhosamente ouviu a Bia chamando de Fran já está eu ficaria mais feliz até se nós estivéssemos aqui premiando os alunos que foram ganhadores de um prêmio na Olimpíada Internacional de História mas parabenizo porque eu sei que não é fácil alunos de escola pública chegarem onde chegaram eu não pude ouvir os relatos mas a gente conhece a nossa realidade a gente sabe da nossa realidade eu tenho percorrido várias escolas no sul de Minas que é a minha região e é fantástico você voltar à escola voltando agora como parlamentar como deputado mas eu sempre faço questão de dizer que eu estou deputado mas eu continuo professor tanto é que até pela saudade de sala de aula eu resolvi virar youtuber agora fazendo uns vídeos de preparação para o Enem na área de história até uma maneira de contribuir com aquilo que a educação ela me concedeu e eu tenho visto nas nossas escolas os professores literalmente tirando leite de pedra professores que tiram do seu bolso para investir naqueles alunos que eles enxergam como potenciais futuros líderes futuros futuros engenheiros futuros advogados e futuros professores e eu tenho certeza meninos que vocês se tornaram na escola na comunidade inspiração para muitos essa medalha que vocês carregam ela ela traz uma grande responsabilidade porque a partir da conquista de vocês tantos outros jovens adolescentes olham para vocês como exemplos a serem seguidos então não se esqueçam disso não se esqueçam da responsabilidade que vocês carregam de demonstrar que através da educação é possível chegar tão longe quero também dizer para a professora diretor que vocês orgulham a nossa classe orgulham a nossa o nosso estado a nossa educação e acima de tudo vocês simplesmente trazem à luz aquilo que a gente sabe o que acontece que nós temos um capital intelectual importantíssimo que nós temos uma educação nesse estado que se fosse mais valorizada nós teríamos indicadores muito maiores mas ao mesmo tempo nós estamos aqui enquanto comissão de educação lutando para que essa visibilidade que a educação de Minas precisa ter ela aconteça eu fui professor oito anos no Tocantins fui ser diretor de uma instituição particular é interessante quando você tem como mensurar como conhecer os rincões do Brasil e perceber o quanto Minas Gerais de fato é um estado diferente o quanto aqui se produz conhecimento e o quanto o país precisa da educação de Minas Gerais o quanto Minas Gerais tem sofrido nos últimos tempos nos últimos anos com a precarização da nossa educação mas eu tenho certeza que mesmo diante disso nós temos professores sonhadores alunos sonhadores que sabem que mesmo nessa dificuldade nós podemos extrair o melhor por isso mais uma vez parabéns muito obrigado pelo que vocês fizeram pela educação pelo que vocês representam e pela inspiração que vocês acabaram se tornando para que muitos jovens não esbarrem nas limitações impostas pelo poder público nas limitações impostas até pela sociedade que hoje só acusa o professor só criminaliza o nosso trabalho só aponta o dedo mas nós que somos a educação sabemos o quanto nós somos bons e o quanto esse estado tem professores valiosos professoras valiosas alunos excepcionais e nós enquanto comissão de educação o quanto pudermos dar visibilidade para isso nós o faremos parabéns mais uma vez obrigado presidenta obrigado pela presença de vocês professores que me fazem sentir em casa quando vocês estão aqui nessa comissão abraço nós vamos fazer então a entrega coletiva nesse momento eu acho que o Cleiton o professor Cleiton ele expressou muito bem esse ufa Cleiton o tanto que a gente enfrenta de criminalização de depreciação Betão da nossa profissão então de fato esse momento é muito muito importante está todo mundo agradecendo mas acho que nós é que temos que agradecer porque mantém a nossa nos lembra o que a gente está fazendo aqui sabe para a gente não desistir para a gente não ir embora quando dá vontade de ir embora então o muito obrigado é nosso é o muito obrigado é nosso nós é que temos que agradecer nós vamos fazer a entrega de cada placa a proposta é que a gente faça uma foto aqui na parte de baixo depois nós vamos fazer uma foto com todos os nossos convidados também então nós vamos eu convido o professor Betão que é vice-presidente da nossa comissão para fazer a entrega da placa a Luciane Verônica diretora da escola que vai receber a placa de homenagem à escola estadual Dom Cabral ali vamos descer ali desce e fica aí a gente vai descendo e vai ficar desce e nos espera ali vou convidar o professor Cleiton a entregar a placa de congratulação para a professora Franciele Linhares Dias Espíndola aí desce lá também eu tenho que estar nessa foto peraí agora eu tenho microfone agora o professor Cleiton que vai entregar para a professora Franciele professora de matemática professora de matemática eu quero convidar a professora Denise para fazer a entrega da placa para o Matheus professora Denise coordenadora do Sindhute a professora de matemática obrigada 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 A gente não deixa, não. Nós vamos chamar agora a Celina. Celina, vai entregar para o Pedro? A Celina vai entregar para a gente, para o professor Pedro, que é da Escola Estadual. A comissão promovendo encontros históricos. Cadê a simbólica? Cadê a simbólica, gente, do Pedro? Não, mas vou fazer a simbólica, que ele também tem. Ele também tem depois. Tem, tem. Tem a simbólica, depois que vem a... Tudo bem. Nós vamos agora... Vai ser por... Nós vamos agora... Professor. Nós vamos chamar agora... A professora... Vamos cá, Idalina. Vamos chamar a Idalina para fazer a entrega para o João Vitor? João Vitor. Vem cá, Pedro. Oi, Idalina. Cadê o João Vitor? Não tem mais. Não tem mais. Quer tirar a Idalina? Que chique. Não tem que ser muito. Não tem que ser muito. Nós vamos chamar agora... Vou chamar a Mirtes para você entregar aqui para a gente, Mirtes. Agora é para o Luiz Felipe. Le Sobre o João Vitor. Ele vai ficar vendo aqui? Não. Pode passar para a Grea. É, não posso falar. Não tem mais. Não tem mais. Não tem certeza. Não. Eu sou o João Vitor. Não tem mais. Não tem mais. Vou chamar o professor... Vou, Zé Luiz, tem que entregar. Nós vamos fazer a entrega simbólica do voto de congratulações para a Mariana. Diretora, a senhora recebe? Quem encaminha para ela? A Mariana tinha justificado que não poderia estar conosco, mas que está aqui de coração. A diretora vai receber. Bem, eu vou pedir para que todos permaneçam. Nós vamos encerrar os trabalhos e a gente vai fazer uma foto coletiva. Mas, antes, eu consulto se os pais, a tia, querem falar com a gente também? Aqui, nesse microfone. Pode ficar à vontade. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia à casa. Bom dia, Beatriz, pela oportunidade a todos. E eu quero agradecer à casa por receber. Não só os alunos, mas os professores que foram protagonistas dessa jornada. para que a educação sejam limites. Então, a gente tem que investir mesmo. E eu queria propor um desafio para vocês. Porque não é fácil. Eu sou pai de aluno. E, para a gente poder adquirir recursos em cima disso, eu gostaria que o governo pudesse pensar nisso para frente, para que vocês pudessem concorrar pessoas aqui sem que as pessoas pudessem estar pedindo. Seria uma forma do governo poder ajudar. algum fundo, alguma coisa no futuro. Então, eu agradeço mais uma vez à casa e a todos vocês pela dedicação à escola Dom Cabral e a gente, os pais. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, eu acho, Cleiton e Betão, nós poderíamos ver a proposta do pai agora no orçamento que chega à casa. agora, dia 30 de setembro, chega o orçamento e nós vamos debater que tem que ter um recurso para o incentivo, para a promoção da educação pública, para esses processos. Então, sugestão acatadíssima, mas vamos ver os procedimentos regimentais para que isso seja feito. Da nossa parte, enquanto comissão, posso dizer que nós três faremos essa proposta. A mãe, a tia... Fala aí. Eu quero agradecer primeiramente à Fran, que foi muito guerreira nessa missão que foi dada a ela, que ela trouxe as Olimpíadas de Matemática com garra para a escola. Agradecer aos meninos que foram tão guerreiros, nesse intuito que deram a eles no estudo, como é tão difícil o ensino, os recursos para a escola pública são tão complicados, mas eles estão guerreiros, como o Matheus mesmo disse, chutando pedra mesmo e caminhando. A escola pública tem... Tem. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom dia a todos. Eu vou falar como... Eu sou tia, mas é mãe, porque ele pequenininho é uma coisa assim. Mas eu quero deixar bem frisado que nós temos que unir os professores com professores, com sindicato, com casa, com todo mundo. Porque eu, um pouquinho de fora, vi a união dos pais, dos meninos, a Fran. Gente, uma benção essa menina. Então, assim, juntou todo mundo, sabe? e não estão medindo esforços para ajudar o sonho desses meninos. Então, assim, a educação é primordial. Eu agradeço muito e parabéns a todos os professores. Muito obrigada. Nós agradecemos... Nós agradecemos a presença de vocês. Nós já ficamos, então, com a tarefa de discutir no orçamento, o incentivo, a práticas pedagógicas, a esses processos que são tão importantes, de forma que ninguém mais vai ter desculpa ou pode ignorar quando alunos tão importantes quanto professores tão importantes de uma escola com um desempenho tão bonito fiquem sem respostas do governo do Estado. Já vamos pegar esse para-casa para que a gente possa cumprir. Eu vou fazer um procedimento agora que é regimental, nós vamos encerrar, mas eu queria pedir que ninguém fosse embora para que nós pudéssemos fazer uma foto coletiva com os nossos homenageados. está bem? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 16 de setembro, às 10 horas da manhã, com a finalidade de debater a situação da Universidade Federal de Uberlândia, tendo em vista os cortes feitos pelo Ministério da Educação em diversas áreas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia, muito obrigada por essa manhã de fortalecimento da escola pública que nós tivemos aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Vem baixo. Obrigada.